Bistalk 360 é um excelente produto para monitorizar todas as camadas de uma plataforma de Bistalk. Podemos ter notificações automáticas para os problemas que poderão ocorrer numa plataforma com Bistalk e ser ativos em resolvê-los em vez de esperar que o problema aconteça e aí resolver o problema. Podemos utilizar diferentes sistemas para dentro de Bistalk.